Amanhã na verdade né, amanhã cedo, aí se ele não tiver dormindo ele tá estudando, mas eu acho que foi ele que me mandou o chat aí tá, você falou do chinelo, se quiser mandar uma almofada pra mim nós aceita mano. Salve Infinity War, se ligar o Facecam fica muito pesada a live, então rapaziada eu não vou ligar o Facecam por causa disso, salve Mark7. Se eu jogar o parça aqui né, tá com certos problemas, mas infelizmente ele acabou a falecer. Acontece mano, vou abrir um cara aqui, eu vou abrir ele aqui. E aí ó, não fui estudar velho, dormi só de marido. Aí ó, salve Vita, Vipo Award aí ó, tem vez que não dá pra ler o chat mano. Cara, se você dá um combo mano, você deu um combo mano, você deu um combo mano.